Eu desejo que a Adriana tenha um bom barco e que ela seja muito feliz e que ela tenha uma boa vida com as coisas. Eu quero que a Adriana tenha um aniversário e ela aprende muitos brindes e que ela fique fantasiada de brincadeira. Eu estou desejando mais um top, que essa data seja o início de uma boa trajetória, que você seja muito feliz, que as coisas deem muito certo para você de agora em diante. A Adriana gosta muito de você. Eu quero que você seja muito feliz, que você consiga tudo o que você quer. Drica, foi muito legal ver você crescer desde 2000 até agora, quando eu entrei na família. E eu vi você, você era um feijãozinho e agora você cresceu e desabroçou de uma árvore muito bonita. Eu quero que esse barmíndice seja muito feliz e que você seja muito feliz daqui para frente. E também quero lembrar que agora, depois do barmíndice, entra pela primeira vez a sua alma divina. Que Deus te deu, cuide bem dela. Um beijão. Tchau. Tchau.